É hora do duelo! Fala aí galera, Brutufo, fera que eu amamento trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje pra trazer aqui o Yu-Gi-Oh! Duel Links Versão 3.0 aí pra vocês A galera tá pedindo muito do Yu-Gi-Oh! né Molecado do Android 4.0 e eu tô conseguindo trazer hoje pra vocês Então eu espero que ajudem vocês, não esqueça de deixar o like, o favorito E aí